Suposto desmanche no timão começa a aparecer aí na mídia. Derrota contra o Flamengo deu início e oferta por Lucas Veríssimo pode ser mais um dos indícios. Além, é claro, de Yuri Alberto declarar que se sente lisonjeado por uma suposta oferta para sair do timão. Nesse exato momento, o atual campeão brasileiro está apenas na 11ª posição. Mais próximo da zona do rebaixamento do que da zona da Libertadores. Falando em Libertadores, hoje temos o primeiro jogo das oitavas. É hora de jogar sério a partir desse instante. Independente de Medellínia, o adversário, o jogo é na Neoquímica Arena e a responsa é total nossa. Além disso, temos ainda mais um clássico na Vila Belmiro, encarando o Peixe e fechando com o Bahia na Neoquímica também. Como vocês sabem, cara, as ofertas estão começando a aparecer. Tem do Guga, tem do Veríssimo. No momento, a gente nega todas e aceitamos a venda do Patrick de Paula. Marlon Borges, mais um zagueiro que nunca se firmou no time, está sendo dispensado. E como disse no último episódio, cara, aqui não tem clubismo. Para quem diz que eu sou flamendista, eu puxo o saco dos jogadores do Flamengo. O Arrasca é um grande, é um grandíssimo jogador. Mas, infelizmente, ele não quer mais jogar. Não está dando sangue e está na lista de transferência. O Adson está certo, extremamente para baixo. O William um pouco para baixo. O Arrascaeta está neutra. Mesmo na venda, ele vai para o jogo. Pode ser, talvez, sua última chance. E Gabigol, que abre o olho dele também, não está rendendo nada. E pode virar banco. E o Roberto quer sair do time, vai ser difícil. Mas o Brenner também está na disputa. Só que hoje, seta para baixo. Assim como o goleiro Ivan, que vai dar lugar para o João Paulo. Para fechar também, Lucas Veríssimo. Banco hoje é Nino na parada. Isso é Libertadores da América. Está com a abraçadeira, o Malcom. O cara que ressurgiu, né, mano? Voltou ao Timão. Não tem o apoio da fiel torcida, mas que também nos últimos jogos não vem rendendo tanto. Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram. Bora bater os mil likes para garantir mais um vídeo, quem sabe, hoje. É uma sequência avassaladora, meu parça. E autoriza aí o árbitro. Gabi, toca nela. Começa em oitavas de final da Libertadores. Aí o Gabigol, marcado por dois, já é desarmado com certa facilidade. Essa nossa, Nino, recupera aí o zagueiro corintiano. Já sai com o Guga dele, com o Maicon. Adianta no Zé Gabriel, tem opção ali do Arana na esquerda. O Paulinho está fazendo a passagem, recebeu posição legal aí para o Camisa 11. Cruzamento no Malcom. Tentou um voleio. Sobra aí, o Zé vai para o Pário tentando e fazendo a falta. Aí o Guga, tapa para o Maicon. Adianta essa rascaeta, domina a pedrada. Distribui ela no Malcom, já faz a passagem. Está correndo pelo menos o arrascaeta, hein? Cruzou para o Gabi. Nossa, o Gabigol não encosta sequer na bola. Briga ali, o Zé Gabriel toca para o Paulinho. Olhou, bateu. Espalma o goleiro do Medellín. Que defesa foi essa? Sobra ainda do Timão. O time começa a dar uma certa pressão ali. Malcom estica para o Maicon. Vai preparar o chumbo grosso. Corso! Passa isso aqui, meu irmão. E acaba aí a primeira etapa. A gente deu uma certa pressão na reta final, mas o início foi horroroso. E Gabigol, pelo amor de Deus, velho. Não tem condição alguma de ir para o segundo tempo. A fase não ajuda. Vamos meter aí o Yuri Alberto, já que o Brenner está seta para baixo. Ou melhor, cara. Vamos dar uma chance para o Roger Guedes de centroavante, como ele jogou na última temporada e foi brilhante. Independente recuadinho, Corinthians tentando pressionar. Vamos adiantar as linhas e o Nino vai aparecer como elemento surpresa. Aqui o Timão está mordendo. Está mordendo, mas dá espaço. Tem tabelinha, o Arana já está no páreo. Não deixa o cruzamento. Bola perigosa, Guga afasta. Arrasca domina, distribui. Zé Gabriel desce com ela. Vamos lá, Corinthians. Aí o Nino, toca para o Maicon. Já está passando o zagueiro. O Arrasca também vem. O Maicon não. Rodrigues vai sair na cara do goleiro. João Paulo, sensacional, porque tirou já dando um passe para o Guedes. Aí bola para o Paulinho. Botou para o Arrasca, olhou o Nino. Domina o zagueiro, manda para o Maicon. Chumbo grosso. Goleiro espalma, meu mano. 77 minutos. Bola nas costas do Guga. Vacilou o Guga. Chegou no carrinho, só na bola, mano. Segue o lance. Maicon ainda pressionando. O Medellin vai se atirando também para o ataque. Se perder, a gente vai ter uma possibilidade de fazer um a zero. Bola no Ferrin. Finaliza por cima. Sacau Arrasca, né, velho? Vamos lá de Williams. Seda para baixo, mas ele vai para o jogo. E vamos dar uma melhorada ali no ataque também, que o Paulinho está morto. Bora botar o Roger Guedes por ali. E Yuri Alberto agora, assim como centroavante. E agora ou nunca, Yuri Alberto soca a bola ali no Malcom. Vamos, o Malcom encarou. Rolou para o Maicon. Vem chumbo grosso na bola. Espalmou. Voltou. Arana nela. Domina o camisa. Seis corintiano. Traz para o meio. Olhou. Aí o Roger Guedes apara para o Malcom. Bate em cima. Descanteio e o Juiz termina o jogo. Corinthians. Corinthians tropeça aí no primeiro jogo das oitavas. A gente não faz a vitória. Literalmente não ganha aí no primeiro jogo. Já podemos negociar aí com o Coutinho, cara. Caso não dê muito certo com Arrascaeta, a gente vai aguardar a venda, é claro. E ele gostaria, sim, mano, de jogar. Ele está sem clube. O contrato dele acaba nessa temporada. Abre já na próxima. Mano do céu, olha só que excelente. Ele está com a reta final de contrato. Não quis renovar com o Arsenal. Ele pode vir só com a gente pagando salário. E vamos oferecer para ele, já que quer vir para o time. Vamos dar 10 milhões e botar aí dois anos, pelo menos, de contrato. Felipe Coutinho no Corinthians. Senhoras e senhores, agora é Vila Belmiro, cara. Formação aquela que a gente inicia sempre. E o Adson no lugar do Arrasca e o Gabigol tendo mais uma chance nesse ataque do Timão. Esticada no Lucas Pires. Vai encarar, vai, vai para cima do Guga. Já perdeu um abraço. Vamos de contra-ataque. Bola do Malcom para o Maicon. Gabigol acompanha a jogada. Maicon vem trazendo. O Gabi está ali do lado. Bolão para o Gabigol. Rede! Gol! Do Corinthians! Gabi, Gabi, Gabi! Gol! Quem sabe, para tirar aquela Urucubaca. Para voltar à grande fase e para seguir no Corinthians. Ele que está ameaçado de virar reserva desse time. O Gabi aparece. Ele bastou um jogo, né? Fica ali no banco. Ele volta e decide no primeiro chute. 1x0 para cima do Santos. João Julio. Boa! Recupera o Timão de novo. O Adson com o Gabi. Do Gabi para o Paulinho. Devolveu no Malcom. Aí tem. Aí tem jogadaça do Timão. Vai Malcom na trave! Está tremendo até agora a trave do Peixe. Quase, quase o segundo. Segue 1x0 para o Timão. Bola no Zé Gabriel. Protegeu, tocou o Paulinho. Acha o meio. Gabi, gol. Já viu o Malcom. Calcanharzinho maroto. Viu passagem do Guga. Vamos, Malcom. Vamos, Malcom. Recebeu o Gabi. Está na área. Bola para ele. Gabi, gol! Gabi, gol! 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 Do Corinthians! Gabi, Gabi, Gabi! Gol do Corinthians! A fase pode estar voltando. Está decidindo o clássico com dois gols. O oportunismo, o faro de gol. O excelente posicionamento de Gabi. Gol vai garantindo o Corinthians. Vencendo mais um clássico. Vai acabar o jogo aqui na Vila Belmiro. Fim de papo. Gabi, gol duas vezes. O Timão vence. Mais uma aí fora de casa. Assim como foi lá no Allianz Parque. Contra o Palmeiras. Com essa grande vitória, subimos aí para a nona posição, né, cara? Já estamos aí pelo menos na parte de cima da tabela. E a nove pontos do líder galo. Marco Antônio já está fechado. Meia de ligação. Agora, olha só. Ah, mano. Deu bom demais. Felipe Coutinho é o novo camisa 10 do Timão. É o cara contratado aí para dar aquela resposta que o Arrascaeta infelizmente não está dando. E que o Adson não consegue. Quando entra também tem suas chances. E o garoto Ângelo Borges que vocês tanto pedem, que a gente comentou na última temporada, que vale a pena. Cara, vale demais. Ele é ponta direita, 79 de over. O William já está muito veterano. Pode se aposentar nessa temporada. Eu acho que vale demais também tentar o moleque. Vamos dar uma ligada. 41 milhões, cara. Ele tem uma boa visão aí do Corinthians. A gente pode tentar essa negociação. Comenta aí embaixo. O que vocês acham? Vale ou não a pena o garoto de 19 anos, 79 de over. Para encarar o Bahia agora, se liga que o Malcom está seta para baixo. E os jogadores que a gente está contratando, mano, temos que esperar abrir a janela. No lugar dele, vamos dar a posição para o William. Quem sabe, talvez, a sua última vez jogando aí como ponta direita. Depois a gente experimenta o cara como meia atacante. Temos também o Arana muito cansado. Vai Ayrton Lucas. E o Guga vai dar lugar para o veteraníssimo Fagner. Ah, eu não sei se vocês viram, Arrascaeta ali improvisado como meia de ligação. Já que o Maicon está lesionado uma semana fora. Salvamos o rapaz, encarando o Bahia. Olha só que uniforme maneiraço. Bola rolando na Neoquímica. É hora de voltar a vencer em casa. Já a domina toca no Arrasca. Hoje um pouco mais recuado como meia de ligação. Bola ali no Adson. Devolveu para o Paulinho. Carimba em cima da defesa. O William busca a jogada. O Corinthians começa bem. Bola para o Fagner. Vai trazendo para o meio. Tocou para o Gabi. Vantagem do timão. Gabi, gol! Chute rasteirinho no cantinho venenoso. Aí o Jacare... Ah, velho. Pelo amor de Deus, cara. Saiu livre o atacante do Bahia e não tinha impedimento. Olha só, cara. Deu uma bugada. O João Vitor saiu lá da defesa para dar bote no cara da ponta. Sendo que a gente tinha dois jogadores aí mais próximos. A Konami realmente é revoltante. Quando você troca aí os comandos. Bola do timão. Ayrton Lucas. Aí domina o Gabi. Vamos lá, Gabi. Vamos, Gabi. Briga essa aí na boa. Arrascaeta pediu mais um passe. É no Adson. Demorou. Voltou. Adson perdeu. Perdeu duas chances para chutar. Passou perto demais. Bola já dominada pelo Adson. Esticou no Arrasca. Arrascaeta acerta a liberdade. Já viu o Gabi. Bola nele. Gabi gol. Gabi gol. Gool do Corinthians. Gabi. Esse é o vídeo. Esse é o episódio dele. É a redenção de Gabi gol. Arrascaeta e deu assistência também. Merece seus méritos. O tapa na boa. Gabi solta a pancada de canhota. Empata o jogo. Tem bola levantada. Primeira trave. Veríssimo tira. Olha o Gabi gol recuperando essa. Acionando o Willian. É contra o ataque do Timão. Vamos esticar. Vai na boa. Vai na boa para o Paulinho. Deixou ele na cara do gol. Paulinho. Redi. Redi. Gol do Corinthians. Olha a cara de tacho do Roger Guedes. É o cara da posição dele, mano. Não sei se ele seca, mas eu secaria se eu fosse assim. Paulinho recebe e manda 2x1 para o Timão. Virada na Neoquímica. E que contra-ataque. Que bola do veterano Willian. Deixou ele na boaça, mano. Tem bola aí dominada pelo João Vitor. Cavou ela em cima. Zé Gabriel dominando. Saindo para o jogo. Volantaço do Timão. Grande fase que ele está vivendo. Bola no Paulinho. Willian. Devolveu para o Gabi. Olha o gol. Olha o golaço. O time está começando a criar aquelas tabelas, mano. De anos atrás. Vai o Bahia para o contra-ataque veríssimo. Chega aí o xerifão da defesa corintiana. Sai ela do Willian. Do Willian para o Watson. Do Watson. Mano, a gente tenta dar uma moral para o garoto. Mas o Watson realmente não está se encontrando como meia atacante do Corinthians. É aquela, mano. A gente está se esforçando com ele, mas não está dando certo. Vamos meter então a Rascaeta ali de meia atacante e tirar o Watson. Que a fase não ajudou o moleque. Vamos colocar. Cara, vamos colocar o Xavier, né. Dois volantes agora para dar uma cadenciada ali no meio campo. A Rascaeta pediu para bater essa. Dá para mandar direto, Rasca? Dá para mandar direto. Goleirão em dois tempos. 66 minutos. É um jogo perigosíssimo. Placar muito arriscado. Só um gol de diferença. O Bahia sabe disso e vem com tudo. Ganhou ali o Marco Antônio. Bola no César na trave. Carimba a trave do Ivan. Volta com o Davó. Matheus Davó comeu. Mosca quase perde, mas ainda está com o Bahia. Douglas Borel, Luiz Henrique. A gente só vai marcando, a gente só vai marcando e tomando essa. Olha o Willian. Que enfiada de bola do Willian para o Gabi. Vem Gabi, vem Gabi, vem Gabi. Limpa, limpa na rede. Gabi, gol. Gol do Corinthians. Gabi, Gabi, Gabi. Gol. O quarto gol dele no episódio de hoje. Está comendo a bola o Willian também, hein? Que assistência. Foi assim no gol do Paulinho. Se repete agora com o Gabi. O cara quando é bom, mano, não importa a idade. A qualidade sempre prevalece. O que os músculos talvez não respondem. A cabeça faz funcionar assim mesmo. Olha o Gabi na cara do gol. Bateu lá dentro. Agradece o Willian. Bom, Vitor. Zé Gabriel. Arrasca aí. Está agora na posição de origem. Tacou ali com o Gabi. Pediu tabelinha. Funcionou. Adiantou ela no Paulinho. Aí o jogadorzaço de hoje. O Gabi toca para o Willian. Do Willian para ele. Volta a jogada, cara. Vamos achar espaço. É boa. É boa. Saiu no Paulinho para o Willian. Merece, Willian. Merece, cara. Quase saiu. Aí o Gabi tentou esticar ela lá na esquerda. Marcação já veio mordendo. Três minutos de acréscimo aqui o Fagner. Outra entrada em cima do coitado. Vai aí. Boa. Ih, pegaram de novo, hein, velho. Pode contar quantas faltas. O Bahia está metendo o sarrapo. Arrascaeta está preparado, mas vamos bater com o Gabi, né. Ele já fez gol de falta na temporada passada e nunca tem chance de bater. Vamos dar essa para ele. É de muito longe. Gabi. Olha a batida do Gabigol onde passou, meu irmão. Vai acabar o jogo aqui na Neoquímica. Arrasca, toca com o Gabi. Gabi devolve. Fim de papo. Virada do Timão. Um episódio que nos promete, hein, mano. Que nos deixa mais entusiasmado aí com o time. Quem sabe para voltar ao menos 50% daquele elenco do ano passado. Foram 10 finalizações aí do Timão. Valeu demais, cara. Com essa vitória, o time já sobe para a sétima posição. Olha aí, cara. Já uma do G6 da vaga para a Libertadores. E o Bahia vai se amargando, caindo para a zona do rebaixamento. É o 18º. Próximo episódio tem muito mais. Comenta aí se vocês querem também a tentativa de contratação do garoto Ângelo Borges. Próximo episódio eu acho que vai abrir a janela, né. Tamo junto e até lá.